Que então chegou com uma plaquinha interessante para a gente estudar. Vem comigo! Estamos aqui no AliExpress, na Shelly. A Shelly é uma empresa que já tem um tempo de mercado. Eu comprei algumas placas de vídeo nela, recebi tudo certinho, mas ele tem um defeito. Eles têm um defeito que eles são lentos para enviar o produto, por isso que a avaliação de tempo de envio é baixa, mas parece que estão melhorando e envia. Demora, mas envia, geralmente enviam em duas semanas. Então, comprou, fique sabendo que vai demorar um pouco enviar o produto para vocês. Bacana? Agora, com relação à qualidade do produto, à descrição dos itens, eles trabalham direitinho, os produtos deles são bons. E a gente está aqui com essa plaquinha, que é RX 6600M da 51 RISC. Esse modelo aqui é um modelo melhorzinho, é daquele modelo que foi trabalhado no primeiro momento com relação a 6600M. Porque o que aconteceu? A 6600M chegou, foi um sucesso absurdo no momento que ela chegou, vendeu demais. E aí, esses fabricantes chineses retiraram o heatpipe. Por quê? Porque o chip é um chip de laptop adaptado para desktop e o TDP dele é baixo. Então, eles fizeram o seguinte, para economizar, deixaram o sol dissipador. Só que isso, aliado à fã, que já é uma fã de baixa qualidade, as placas ficaram muito barulhentas e ficaram quentes. Essa versão que eles estão vendendo aí é a versão, aquela primeira versão que era boa, que quando eles venderam no lançamento, quando chegou a essas 6600M no mercado. Então, eu vejo com bons olhos e, inclusive, o preço também eu vejo com bons olhos. RX 6600M não tem tanta diferença com relação a 6600M. É praticamente a mesma performance. Essa placa consome muito pouco. 100, 120 watts. O consumo dela realmente é bem baixo. Então, assim, eu recomendo. E com relação a driver, não temos dor de cabeça, não temos relatos de problemas com relação a driver. Tá, pessoal? Tem funcionado muito bem essa adaptação de notebook para desktop. A gente tem muito feedback positivo. Então, é um produto que a gente indica, sim, com uma certa segurança. Com relação ao produto ser novo, dificilmente essa placa vai ser nova. Então, eu considero, pessoalmente, um machismo meu, né? Vozes na minha cabeça. Que a placa considere que é uma placa usada. Só que, esses chips 6600M são chips, pelo que a gente tem observado, de 2021. São chips mais recentes. Então, mesmo que eles poderiam ter minerado com essa placa, foi muito menos minerado do que os outros modelos de placa. Então, uma placa realmente mais interessante, né? E o PCBs que eles têm enviado são PCBs em excelentes estados. Por R$ 1.056, eu acho que vale a pena. É mais ou menos o mesmo poder da 2060 Super, só consumindo menos. A opção do Brasil, se você quiser comprar no Brasil com garantia, a gente tem a 1660 Super na terabyte, com dois anos de garantia, por R$ 1.329 à vista. Bom, 3060 Ti da Shelly, na Shelly da 51 RISC também. Aqui já é uma plaquinha mais forte, uma placa bem mais forte. Essa 3060 Ti, o pessoal tem dado bom feedback dela. Uma plaquinha aí do Alphan, né? Dois slots. 1875, mas pelo que eu já observei, não é uma placa tão fria. Já é uma placa mais quente, tá? E, na minha opinião, assim, né? Eu não posso dar certeza absoluta, mas 99% de chance de ser uma placa realmente usada. E, provavelmente, é uma hipótese, vozes da minha cabeça, vinda de mineração. Então, considere isso. Tem um cara até falando aqui que a temperatura dela, 75 graus, né? Chegando até 81 graus. Então, assim, gabinete fechado, 81. Ele abriu gabinete 75. Então, até que não é uma temperatura tão crítica. Um outro cara falando aí 75 graus. Então, isso deixa a gente realmente até um pouco mais tranquilo. Tá aí pra vocês por 1.875. Opção no Brasil, por volta desse patamar de preço, você tem a M650XT na Terra, PCB Uta Triple Fonda XFX por 2.299. Bom, eu compro no Alie ou eu compro no Brasil? Eu compro no Alie ou eu compro no Brasil? É aquilo. No Brasil, você vai pagar mais caro, né? Isso é um fato, principalmente, com relação ao preço a prazo. O preço a prazo no Brasil, ele é terrível, né? Agora, a vantagem de comprar no Brasil é mais o preço à vista. E a garantia? A garantia no Brasil, né? É produto novo, lacrado, nunca foi utilizado. Tem o suporte à garantia. Isso, realmente, é um ponto muito forte a favor de comprar no Brasil. Comprar no Alie, você vai economizar. Só pra você ter uma ideia, 3060Ti é mais forte que a M650. O preço a prazo tá 2.700 contra 1.800. Quer dizer, nós estamos falando de 900 reais de diferença. Só que aqui é uma placa usada, é uma placa um pouco mais forte, e provavelmente é uma placa vinda de mineração, e aqui você tá falando de uma placa nova, lacrada. Quem vai comprar à vista, aí fica até um pouco mais interessante a pessoa espremer e comprar no Brasil, porque o produto é 100% novo e tem a garantia. Você, do outro lado, tem que avaliar. A mesma coisa vale pra 1660 Super versus 6600M. A 6600M é mais placa. Tem um poder ali de uma 2060 Super. Já é um outro patamar de performance em comparação a 1660 Super. Vai ter uma diferença boa. Essa diferença, se eu não tiver muito equivocado, é uns 40%. É uma diferença grande, tá? Não é uma diferença pequenininha, não. Então, assim, é bem mais rápida, tá? 30%, 40% mais rápida, 6600M. Aqui é um valor que você paga a prazo. Aqui a prazo é 1.500 reais. Você vê que a prazo no Brasil, se você comparar, 500 reais mais caro. Tudo bem, a placa é nova, nunca foi utilizada, tem dois anos de garantia. É um ponto a favor dela, que é uma placa usada, né? Pode ter sido minerada, mas o chip 6600M dessas placas chinesas, né? Que são comercializadas no AliExpress, geralmente é os chips mais recentes e o PCB em excelente estado. Tem risco de comprar essa 6600M? Sempre vai ter. Sempre vai ter, tá? Agora, aquilo, né? É com vocês. É uma adaptação de laptop para desktop, mas que tem, se consolidou no mercado como uma boa opção. E realmente é uma boa opção. Aí você vai ter que avaliar. Quanto menos você gastar para comprar uma placa no Ali, mais interessante fica o Ali. Esse modelo, por exemplo, eu acho muito legal. Realmente é um modelo que eu acho muito tentador com relação a preço, performance e risco. Porque eu mesmo nunca recebi feed de inscrito meu de 6600M com problema, tá? A não ser aqueles modelos sem hitpice, mas o pessoal reclamando que a placa é barulhenta, a temperatura é alta. Não é o caso desse modelo. Então, eu acho interessante. É com você. Se você quer comprar no Ali, é uma placa bem forte, R$1.000 no cartão. Eu acho que está num preço interessante. Ou se você quer comprar uma placa no Brasil nova com 2 anos de garantia, entrega também uma boa performance no Full HD. Ainda no AliExpress, aqui na Soy Official Store, A520 Dragão Chinesa. Essa placa é muito boa, tá? A520, mas assim, tem um VRM bem justo e ela está realmente num preço interessante. R$380,00, R$382,00 e nada mal. Realmente uma boa oportunidade, principalmente que essa placa é no cartão. Chance de taxação aí uns 40%, então leve isso em consideração. Mas se você foi taxado nisso, cara, é uns R$100,00 aí você vai pagar estourando uns R$150,00. Então, mesmo assim, ela se torna realmente uma opção bem interessante, porque é uma A520 com VRM, aquele VRM da B550. Então, é uma placa que roda aí tranquilamente uns 5600X, uns 5700X. Fãzinha da Cosserre, né? Premium Magnetic 140mm branquinha com LED azul por R$49,00 na Kabum. Preço muito bom. CFM dela chega a quase 83 CFM. Tem até dois anos de garantia essa fã. Realmente um produto de alta qualidade. E nós temos aí, teclado, membrana, Redragon, né? O Dai AUS, Dai AUS 2, a BNT2, full size, R$158,00. Mas é um membraninha de boa qualidade. Para trabalhar, cara, é o ideal. Para jogar tem que ser mecânico, na minha opinião. Para trabalhar o membraninha já dá para você considerar. E lembro você do nosso sorteio nesse domingão da CIG500X, que vai ser um prazer. É uma contrapartida no apoio de vocês ao nosso trabalho. Eu vou nessa, como junto, deixa o like a nós. Aquele abraço, até a próxima. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL